Reforma da Previdência Senadores concluem o primeiro turno de análise da proposta. Veja como ficou o texto que ainda vai passar por outra votação no plenário. Sessão do Congresso Parlamentares mantém cinco vetos de Jair Bolsonaro, mas adiam para semana que vem decisão sobre os que o presidente da República fez no projeto que muda as regras eleitorais. E a preocupação com a saúde das crianças Você vai ver um debate no Senado para melhorar o teste do pezinho oferecido pelo SUS. Hoje é quinta-feira, 3 de outubro. Esses são os destaques do Senado Notícias, que começa agora. Olá, um bom dia para você. O Senado concluiu nesta quarta-feira a votação do primeiro turno da Reforma da Previdência. A repórter Soraya Mendanha acompanhou as votações dos destaques. Seis sugestões de mudanças estavam na pauta de votações desta quarta-feira, os chamados destaques. Os senadores rejeitaram três deles. O que mantinha a idade mínima de 60 anos para mulheres, o que pedia votação em separado do artigo que trata da pensão por morte e outro que pedia votação em separado do trecho que estabelece as idades mínimas para aposentadoria especial dos trabalhadores expostos a agentes nocivos à saúde, como os mineiros. Sobre essa aposentadoria especial, o líder do governo, Fernando Bezerra, se comprometeu a apoiar uma proposta que trate do assunto. O governo assume o compromisso, em conjunto com a assessoria técnica do senador Esperidião Amin, redigir um projeto de lei que vai merecer a urgência necessária para ser apreciado e votado no Senado Federal ainda nesse período legislativo. Os outros três destaques foram retirados pelos partidos que os apresentaram e, portanto, nem chegaram a ser votados pelos senadores. Um deles, do senador Álvaro Dias, tratava do pedágio cobrado dos trabalhadores prestes a se aposentar. A retirada do destaque foi porque ele comprometeria a aprovação da reforma definitivamente. Ela teria que retornar à Câmara e aí apostavam no caos. Nós não poderíamos ser responsabilizados pelo comprometimento da reforma, que para muitos é salvação. Para nós, não é uma salvação para o país. O final da votação em primeiro turno foi comentado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Nós cumprimos uma etapa importante, que foi a votação em primeiro turno, que se iniciou no dia de ontem, da votação da reforma da Previdência. Volto a reafirmar que não é um tema para se comemorar, é para ter a compreensão da necessidade desse tema, para a gente fazer para hoje e para amanhã o que os brasileiros esperam. O texto ainda precisa passar por mais três sessões de discussão e então vai ser votado em segundo turno. E está marcada para hoje, às duas da tarde, a primeira das três sessões de discussão que devem ser feitas antes de a reforma ser votada em segundo turno. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, fez uma previsão para a votação. Vamos ver então o que ele escreveu em uma rede social. Vamos ver aqui e acompanhar o nosso telão. Aqui vai... Tivemos um pequeno problema aqui. Agora sim. O Senado Federal, diz o presidente da Casa, o Senado Federal cumpre com muita transparência e seriedade mais uma etapa da reforma da Previdência. Concluímos a votação da PEC 6 de 2019 em primeiro turno em duas sessões. O segundo turno, no plenário, está previsto para acontecer ainda na primeira quinzena de outubro. Davi Alcolumbre disse ainda que, depois de concluir a votação da reforma da Previdência, Câmara e Senado vão priorizar a reforma tributária e o Pacto Federativo. O abono salarial, benefício de prestação continuada e pensão por morte não vão sofrer mudanças de acordo com o texto da reforma da Previdência aprovado em primeiro turno aqui no Senado. Veja como ficaram assegurados esses direitos, que passaram por alterações no texto recebido da Câmara. Somente um dos 12 destaques apresentados à reforma da Previdência em plenário foi aprovado, o que derrubou as regras mais rígidas para o abono salarial. Pelas contas do governo, a decisão reduzirá em cerca de R$ 70 bilhões a economia que a reforma pretende fazer durante os próximos 10 anos. É um impacto considerável em relação à proposta do senador Tasso Gereçati, reduzindo de R$ 870 para R$ 800 bilhões. A votação veio das mais diversas bancadas que estão apoiando a reforma da Previdência, mas que se juntaram para marcar uma posição. O abono salarial é uma matéria que não deveria estar na reforma da Previdência. Os recursos que vêm para a garantia desse importante benefício no Brasil vêm do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, e nem deveria estar. Em estando, nós conversamos com os nossos pares aqui no Senado, apresentamos um destaque em plenário e conseguimos a aprovação para a retirada dessa exclusão na reforma da Previdência. O abono salarial é um benefício de até um salário mínimo pago anualmente a todos os trabalhadores que tenham carteira assinada há pelo menos cinco anos, tenham trabalhado em emprego formal por no mínimo 30 dias no ano anterior, e tenham recebido até dois salários mínimos por mês em emprego formal no mesmo período. Essas regras continuam valendo. Na Câmara, os deputados haviam aprovado o pagamento do abono apenas para trabalhadores que recebiam até R$ 1.364. Na proposta original do governo, o benefício seria apenas para quem recebe, no máximo, um salário mínimo por mês. Antes de ser votado no plenário do Senado, o texto já havia passado por algumas alterações na Comissão de Constituição e Justiça, ajustes redacionais e supressões. Basicamente, alterações de supressão. porque a alteração de supressão faz com que a reforma não tenha que retornar novamente para a Câmara. Tem também algumas alterações de redação que, assim como as de supressão, não levam à necessidade de voltar para a Câmara. O relator Tasso Gereissat havia retirado da proposta qualquer menção ao benefício de prestação continuada, ou BPC. Ou seja, o benefício para idosos e pessoas com deficiência em situação de pobreza permanece previsto em lei ordinária, o que permite ser modificado com mais facilidade. Tasso também já havia suprimido o dispositivo que permitia o pagamento de pensão por morte com um valor menor que o salário mínimo. Com isso, não existe mais essa possibilidade. Um teto de gastos nas campanhas para as eleições municipais do ano que vem foi aprovado nesta quarta-feira pelo Senado, com as mesmas regras usadas em 2016, que atualizam os valores de acordo com a inflação. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, vai divulgar a tabela de tetos por município e por cargo antes das eleições. O projeto segue agora para a sanção presidencial, que precisa ocorrer até amanhã. O voto é pelo retorno à tramitação autônoma do PLC 145 de 2015 e, consequentemente, da emenda a ele oferecida pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e boa técnica legislativa do projeto de lei nº 4.121 de 2019 e do PL 3813 de 2019. E quanto ao mérito, pela aprovação do projeto de lei nº 4.121 de 2019 e pela rejeição do projeto de lei 3813 de 2019. E em decorrência da emenda nº 1 e nº 2 a ele apresentada. Em sessão do Congresso Nacional, realizada ontem, deputados e senadores mantiveram os vetos à lei que criou o novo marco legal das agências reguladoras. Entre os vetos mantidos está o que acaba com a elaboração de uma lista tríplice para o presidente da República indicar os diretores das agências. Também foi mantido o veto parcial à lei que criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Outros três vetos do presidente Jair Bolsonaro que os parlamentares mantiveram são ao projeto que regulamentava a profissão de cuidador, a lei que criava o Cadastro Nacional da Pessoa Idosa e ao estabelecimento de prazo para julgamento de medidas cautelares pelos tribunais superiores. O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, convocou nova sessão conjunta para a próxima terça-feira, às duas da tarde. Na pauta está o veto à lei que muda regras do fundo eleitoral. E também pode ser votado o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse nesta quarta-feira que a edição de uma medida provisória pode ser a solução para o governo garantir a divisão dos recursos da sessão onerosa com estados e municípios. Na semana passada, o Congresso promulgou a emenda constitucional que exclui do teto de gastos o dinheiro que a União repassa a estados e municípios pela exploração de petróleo. O texto aprovado pelo Senado também cria regras para a divisão do dinheiro da sessão onerosa com todos os entes da federação, mas esse trecho não foi promulgado. Ele foi incluído pelos senadores durante a tramitação e ainda precisa ser votado pela Câmara dos Deputados. Com a edição de uma MP, as novas regras poderiam ser colocadas em prática com mais rapidez. Davi Alcolumbre deve conversar com o governo sobre o assunto nos próximos dias. O Senado incluiu a distribuição para estados e municípios, diga-se de passagem com o apoio do governo, porque o governo também aceitou abrir mão desses 30% de divisão desses recursos do excedente da exploração de petróleo. E acaba que pelo prazo regimental na Câmara dos Deputados, a gente ficará aguardando até 6 ou 10 de novembro para a Câmara votar essa matéria lá na Câmara dos Deputados, com comissão especial e com plenário. Então, qual foi a sugestão que foi levantada pelo próprio líder do governo, o senador Fernando, e referendada na presença do ministro da Casa Civil, ministro Onyx? Era que a gente buscasse um entendimento com o governo e levasse uma sugestão para o governo da edição de uma medida provisória de distribuição desses recursos. Vamos conferir agora o que está previsto para as comissões do Senado na manhã desta quinta-feira. Às 9 horas, na Comissão de Direitos Humanos, um dos projetos na pauta é o que determina ao poder público a obrigação de preservar, recuperar e transmitir as línguas indígenas brasileiras. Elas deverão ser protegidas como bens de natureza imaterial do patrimônio cultural brasileiro. Às 10 horas, uma audiência pública na Comissão de Meio Ambiente vai discutir estratégias e boas práticas de gestão e governança em unidades de conservação federais. Também às 10 horas, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional faz uma audiência pública secreta para debater o programa de defesa cibernética. Outra audiência pública, às 10 horas da manhã, dessa vez na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle, vai discutir as perspectivas e desafios dos negócios de impacto social. O aumento do feminicídio no Brasil em 4% nos últimos 12 meses foi foco de debate na quarta reunião da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher. Ciúmes, sentimento de posse, preconceito, inconformismo com a separação. Os números de agressões contra elas continuam crescendo. Segundo o mapa da violência produzido pela Câmara dos Deputados, foram identificados mais de 68 mil casos só em 2018. Em alguns países industrializados, onde tem-se observado uma diminuição geral da taxa de homicídio, essa diminuição da taxa de homicídio não vem sendo seguida por uma diminuição da taxa de mortes violentas de mulheres. Isso traz para a nossa reflexão que não adianta nós olharmos para uma política pública criminal que esteja focada na redução da letalidade de homicídios se a gente não considera o fenômeno específico dos feminicídios. A Comissão Permanente de Combate à Violência contra a Mulher discutiu os atos violentos que têm como alvo a mulher apenas pelo seu gênero e condição feminina. Para especialistas, a estrutura histórica do Brasil e a falta de sensibilidade para ouvir as vítimas agravam o risco de mulheres que estão em situação mais vulnerável, como as moradoras de periferias. São elas que apresentam as maiores situações de vulnerabilidade, há uma escassa escolaridade, pouco acesso a emprego decente, habitam as regiões comprometidas com o tráfico, além da ausência de equipamentos sociais. Ainda deve-se destacar em relação ao feminicídio como fenômeno político, assegurar que o direito de ir e vir no espaço público deve ser garantido, o que não está sendo assegurado pelo Estado, tanto a cidadãs quanto aos cidadãos, sobretudo se são de classes sociais mais vulneráveis, se são negros e assim por diante. No Distrito Federal, em apenas nove meses, 25 mulheres foram vítimas de feminicídio. No ano passado, durante todo o ano, foram registrados 29 casos. Os números de 2019 estão entre os mais altos. A média é de uma mulher morta a cada 13 dias. Nós temos uma legislação, uma das melhores do mundo. E por que não funciona? Não funciona porque, na verdade, nós temos que ter um grande pacto. Pacto legislativo, executivo, porque é ali que saem as políticas, é ali que se constroem as políticas que efetivamente vão chegar a essas mulheres e o judiciário, para que a gente realmente, essas leis funcionem. A estagiária Marília Sena trabalhou sob supervisão da equipe de jornalismo da TV Senado. Triagem neonatal. O nome talvez não seja tão conhecido. Mas e o teste do pezinho? Soa familiar? Claro. É o teste que todo bebê precisa fazer nos primeiros dias de vida. Mas o que é bom podia ser muito melhor. A realidade no serviço público de saúde ainda está longe do ideal. Há 18 anos, o Brasil criou seu programa nacional de triagem neonatal, o chamado Teste do Pezinho. Aquele furinho no calcanhado recém-nascido, de preferência entre 3 e 5 dias de vida, que pode ser a diferença entre uma juventude saudável ou um futuro cheio de privações. Em 90% dos casos, são doenças genéticas que podem ser diagnosticadas. E o tratamento, iniciado imediatamente. Os benefícios da triagem neonatal já são conhecidos. A luta agora é pela ampliação do teste do pezinho. Nos laboratórios privados, já é possível o diagnóstico para 50 doenças. Mas no SUS, o Sistema Único de Saúde, os testes só oferecem o diagnóstico para 6 doenças. A campanha desses especialistas reunidos na subcomissão temporária sobre doenças raras é pelo teste do pezinho ampliado. Já há uma campanha no país em busca de um milhão de assinaturas. Mas além de mais diagnósticos, o alerta. Há dificuldades da realização do teste do pezinho em várias regiões do país. No Nordeste, poucos estados estão fazendo triagem. A região Norte, a mesma coisa. Nós temos conhecimento, e isso foi feito com a presença de vários estados, de que tem muitos que não estão comprando kits para fazer os exames da triagem, que a gente pode chamar da triagem básica. Hipotiroidismo, fenicotetonúria, neimefosforme e outros. Por que isso? Pela questão da crise. E o diagnóstico precoce é tão importante que é impossível não refletir sobre o depoimento da mãe da Helena, de 9 meses. Com a filha, tudo bem. Mas a Verônica só descobriu a doença rara, a fibrose cística, aos 23 anos de idade. Eu tinha, em média, 4, 5 pneumonia por ano desde que eu nasci. Aos 18 anos, eu tirei duas partes do pulmão direito. Depois eu tirei a vesícula. Depois uma parte do pâncreas parou de funcionar. E só com 22, 23 anos eu fui diagnosticada com fibrose cística. Quando um gastro começou a somar todos esses sintomas que eu tive ao longo da vida e falou, opa, peraí, é muito mais do que só azar. Fabiano Pereira, do Ministério da Saúde, afirmou que o governo abriu consulta pública para conhecer o perfil de doenças raras no Brasil. A Camila, da Secretaria de Saúde do DF, mostrou os números da capital do país. Uma lei distrital de 2008 ampliou o diagnóstico do teste do pezinho. Hoje, já são mais de 30 doenças verificadas após a coleta do sangue do bebê. Fazer a busca ativa para uma recoleta. Então, isso é um serviço importantíssimo de busca ativa. Não adianta só eu fazer o teste inicial na maternidade. A partir do momento que eu tenho uma suspeita, tem um trabalho enorme que tem que ser feito depois. Então, uma dessas coisas é a busca ativa. Porque até então, a fenilcetonúria é uma doença que, se não tratado, o efeito demora para vir. Ele é prolongado, é um efeito crônico. Aqui, tempo é muito importante, porque essa nova área de doenças, se eu uma, duas semanas de vida ou não atuar, essa criança vai morrer neste período. Ou vai ficar dentro de uma UTI, necessitando de cuidados extremos por alguns anos. A gente vai ter que lutar por isso. Primeiro, porque a gente sabe que essa ampliação é essencial. Sabemos que o diagnóstico precoce é a coisa mais importante. E que, na grande maioria, você controla a vida das pessoas. Nós não podemos parar na audiência. A audiência foi muito boa, muito produtiva, inspiradora. E que a gente possa continuar para dizer o que fazer. E para saber o que fazer, o Ministério da Saúde e o Distrito Federal podem nos orientar. Mas a orientação só será completa com a participação da comunidade. E como vimos em uma reportagem no início do Senado Notícias, o abono salarial não vai mudar com a reforma da Previdência. Um destaque apresentado pela senadora Elisiane Gama manteve o benefício para quem recebe até dois salários mínimos por mês. A líder do Partido Cidadania conversa sobre o assunto com a jornalista Renata de Paula. Olá. Reforma da Previdência, aprovada em primeiro turno no Plenário do Senado, mantém as regras atuais para o pagamento de abono salarial. Nós vamos conversar sobre o assunto com a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, autora do Destaque, que permitiu retirar do texto restrições ao pagamento do abono. Seja bem-vinda, senadora. Muito obrigada pela presença. A senhora já tinha vindo aqui no programa quando conseguiu emplacar, ainda na Comissão de Constituição e Justiça, no relatório do senador Tarsio Gereissati, uma outra emenda à reforma que impedia mudanças nas regras atuais para o recebimento do BPC, o benefício de prestação continuada. Agora volto para falar sobre mais uma alteração na reforma capitaneada pela senhora também, a manutenção do pagamento do abono salarial para quem recebe até dois salários mínimos. Isso no primeiro turno de votação da reforma da Previdência no Plenário do Senado. Qual a senhora avalia que é a importância dessa alteração na proposta? Olha, Renata, primeiro eu estou muito feliz. Eu acho que nós tivemos um resultado no final muito importante em relação à reforma da Previdência, como você colocou muito bem. O que nós centramos? Qual foi o objetivo do Cidadania? Foi centrar exatamente em cima daqueles que ganhavam menos, em cima daqueles que estão em situação mais vulnerável. O partido é um partido pequeno que defendeu a reforma da Previdência, mas recebeu uma reforma que fosse minimamente justa com esse ganho menos. Daí nós centramos nisso. Em relação ao BPC, em relação à questão da aposentadoria rural, da pensão para a viúva não ficar menos de um salário mínimo, e tudo isso nós conseguimos avançar ainda na CCJ. Não conseguimos no abono salarial lá, mas viemos para o plenário. E foi assim tão legal, porque no plenário, antes de eu subir na tribuna para fazer a defesa da nossa proposta, eu conversei com vários senadores. E vários senadores já haviam se manifestado antes também, né? Do encaminhamento de votação. Isso. Na verdade, teve uma primeira votação na CCJ, e a diferença lá foi uma diferença até acentuada. Eu acho que houve aí um acerto entendimento de alguns de que no plenário também não passaria. Mas nós conversamos com todos eles, tivemos o apoio do PMDB, que eu queria deixar muito clara a importância do que foi a fala do senador Eduardo Braga, para que a gente juntasse com vários outros partidos a votação em relação ao abono salarial. E nós tivemos realmente um grande resultado. Por quê? Senador Eduardo Braga, líder do MDB, que votou junto com a senhora. E encaminhou, fez um bom encaminhamento. O que acontece? Nós estamos aí trazendo, ou melhor, assegurando um benefício para 13 bilhões de brasileiros. São trabalhadores que não ganham muito, ganham dois salários mínimos. Ou seja, não estão em uma situação, mas de nenhum privilégio. Ao contrário, eles precisam, na verdade, ter um certo apoio, uma certa compensação para o pai do governo. E o abono salarial, ele é nesse sentido. Então, você recebe aí um salário mínimo por ano, não é? A cada ano trabalhar. Se você trabalhou quatro meses, não é? Então, recebe quatro dozeavos e aí vai, conforme o tempo de trabalho. Um décimo quarto salário, né? Isso, seria uma espécie de um décimo quarto salário, muito bem colocado por você. E que, aliás, Renata, não é um dinheiro previdenciário. Esse dinheiro que vem do abono é do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Ou seja, é uma matéria que nem deveria estar na Previdência, como o BPC não deveria estar. E nós colocamos isso também em plenário. Ou seja, foi mais um avanço. Alguém chegou, olha, Lisiane e tal. Isso aí deu uma diminuída na economia do governo. A gente deu uma diminuída para garantir dinheiro para a população mais pobre. A gente deu uma diminuída para garantir o poder de compra e assegurar dessas famílias. Ou seja, é um dinheiro que vai ficar na mão de quem? Na mão de quem está numa situação, de fato, mais vulnerável. O governo calcula que a economia com a reforma, em função da alteração no abono salarial, que o governo deixa de economizar R$ 76 bilhões em 10 anos. É um impacto robusto, senadora. É um impacto robusto, mas é um dinheiro que vai estar na mão de quem? Na mão de quem ganha dois salários mínimos. Ou seja, a gente não está aqui tirando, ou melhor, a gente não está aqui trazendo nenhum prejuízo para quem ganha, por exemplo, 10 salários mínimos ou 12 salários mínimos, que teve, inclusive, uma progressão em relação a alíquotas nesse sentido. O que nós estamos aqui tratando é de uma família, de um trabalhador que ganha R$ 1.900. A gente não pode dizer que quem ganha R$ 1.900 está em situação privilegiada para abrir mão desse pouco recurso em detrimento de um ajuste fiscal brasileiro. Nós precisamos ter o entendimento que o ajuste fiscal é extremamente necessário, importante. Agora, esse ajuste não poderia jamais acontecer em cima do peso e da força de quem está numa situação muito vulnerável. Então, eu estou muito feliz, eu acho que foi um resultado importante, eu acho que mitigou muito o impacto da reforma da Previdência. Foi uma vitória para o Congresso Nacional, foi uma vitória para o Senado Federal. Agora, muito mais do que isso, foi uma vitória para os trabalhadores brasileiros. Para aqueles que estão aí trabalhando, nós estamos com milhares de desempregados no Brasil e quem ganha até dois salários mínimos já é uma vitória, que está numa situação ainda precária, mas tem alguma coisa para sobreviver ainda. Se você vai tirar um salário, seria um baque grande. Então, eu acho que foi uma vitória e estou muito feliz. Uma das justificativas apresentadas pelos senadores da base do governo para defender que o abono fosse restrito a trabalhadores que ganham até R$ 1.364, que era essa a proposta, né? É que o abono é pago com os recursos do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, como a senhora já falou, e o FAT também paga o salário-desemprego e faltaria recurso para os dois benefícios. Como é que a senhora avalia a questão? Não, não falta recurso até porque vem sendo feito isso. E quando você diz que falta recurso, quando há essa justificativa da base do governo, é porque ele está considerando a atual situação fiscal nacional. Agora, nós temos uma reforma da Previdência que vai estar economizando quase um trilhão de reais, né? Então, se você está economizando aí cerca de 900 bilhões de reais, quase um trilhão de reais, esse impacto é minúsculo diante desse bolo final. A conta que o governo faz agora é que reduz de 870 bilhões, cerca de 870, 876 bilhões para 800 bilhões, né? É, mas é o que eu estou dizendo. Há uma redução, de fato, em relação ao valor geral, mas está aonde? Onde é que esse dinheiro está ficando? Está ficando nos pequenos municípios, né? Nas cidades mais aonde esse dinheiro significa muito para a movimentação da economia local. Então, qual é o impacto da manutenção do abono para a economia desses pequenos municípios? Ah, ele é muito importante. A reforma da Previdência como um todo, ela acaba trazendo alguns prejuízos na ordem de 30%, 40% da economia de pequenos municípios. Daí abrange, por exemplo, os vários tipos de aposentadoria, inclusive a questão do abono salarial. Então, a gente não pode pesar a mão sobre quem está numa situação mais vulnerável. Eu acho que o que nós obtivemos ontem, que foi o sucesso dessa votação e a garantia de ficar na mão do trabalhador brasileiro, uma luta histórica e um resultado, um ganho histórico no Brasil, uma conquista histórica no Brasil, que foi o abono salarial, eu não tenho nenhuma dúvida que foi um grande resultado que o Congresso deu para o país. E o plenário celebrou como um gol na Copa, né? A senhora ficou surpresa. Eu fiquei, eu na verdade... A senhora não gritou sozinha, vários senadores gritaram. Na verdade, quando a gente está ali no fogo da situação, você fica meio intenso, você não sabe se você vai ter resultado positivo ou negativo. Mas assim, bem honestamente, eu já estava muito ativista. Quando eu comecei a conversar com os senadores individualmente, eu tentei convencê-los, inclusive alguns a mudar de voto, eu digo, meu Deus, vai dar certo, porque de repente você consegue voto de quem tem um partido, que está num partido que tem uma quantidade de outros senadores grande, significa que você vai tendo um efeito aí, cascata, não é? Você vai envolvendo outros e mais outros. Então, eu, antes de chegar no plenário, quando teve a derrota, digamos assim, lá na CCJ, que foi, inclusive, pelo colega Everton, que também tem feito um trabalho importante nessa área, ele não conseguiu resultado na CCJ, eu fiquei bem desanimada. Eu falei, meu Deus do céu, talvez a gente não consiga em plenário. Mas quando começou a votação, já vi que realmente a gente ia ter resultado positivo. É, na verdade, ainda está, a gente ainda não tem todos os números, mas eu acredito que isso será o único destaque aprovado aqui no Senado. E que é uma coisa que é bom sempre lembrar. É um destaque que está sendo aprovado e que não volta a proposta para a Câmara, não é? Ela é supressiva. O que nós teremos a partir disso é a promulgação da PEC. Ou seja, esta alteração, ela só trouxe ganhos, ela não trouxe nenhum prejuízo. A reforma da Previdência, com essa economia de um trilhão de reais, aproximadamente, ela vai transcorrer, normalmente, será promulgada, então, logo aí, pelo Congresso Nacional, logo após o segundo turno das votações. Senadora, esse foi o primeiro turno da votação, pode mudar ainda para o segundo turno? Não, não pode mudar mais, porque no segundo turno só alteração de texto, de redação. Então, a gente já não teria como fazer essa alteração, nenhum outro senador teria como fazer essa alteração no segundo turno. Eu acho que ninguém se atreve, eu acho que foi uma resposta tão bonita para o Brasil, que ninguém vai tentar fazer qualquer tipo de mudança agora, e nem pode, não é possível, e não é bom também para o Brasil. Senadora, muito obrigada pela entrevista. Obrigada, a entrevista. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br.tv Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Legenda Adriana Zanotto